Olá, eu sou Keulis Boa, comunicadora e consultora de imagem pessoal. Nesse canal nós falamos sobre modo e comportamento e por falar nisso, hoje eu trouxe uma companhia maravilhosa, a minha filha... Nina, hoje eu e minha mãe vai fazer skincare. Minha mãe já tinha prometido isso há muito tempo. Hora de cumprir nossas palavras com nossos filhos. Lembrando que estamos torrados, né? Nós estivemos aí em Ilhéus, né filha? Sim, vamos lá. Mas mãe, a gente tem que ter uma luz que é essa e deixar a gente mais bonita, né? É, vamos ver o que a gente consegue. É importante mantermos vínculos com nossos filhos. Olha a palhaçada, gente. É importante mantermos vínculos com nossos filhos e como nós falamos sobre comportamento aqui no canal, eu quero que a Nina se inspire em mim para cuidar da pele dela ainda jovem. Eu não tive essa oportunidade, eu sei que muitas de vocês também começaram os cuidados com a pele tardio, mas nunca é tarde para a gente começar. Exatamente. Nossos filhos repetem atitudes que presenciam. Seu comportamento é baseado no que vê em casa. Dito isso, vamos começar! Eu começo mostrando aí a linha que a Nina está usando para cabelos lisos da Soft Your Hair. Tem shampoo, condicionador e máscara. Também estou usando alguns produtos da Soft Your Hair, só que para cabelos cacheados. Agora, vou mostrando aí as cores de esmalte que vamos usar. Estou fazendo a unha da Nina. E esse momento é bem gostoso, porque a gente coloca a musiquinha bem agradável, a gente conversa sobre muitas coisas, a gente faz massagens. Eu aconselho vocês a fazerem isso, tirar um dia, pelo menos por semana, para estreitar o relacionamento entre você e seus filhos. E as unhas já estão prontas. Agora, nós vamos fazer uma massagem aqui no rosto. Eu e a Nina já prontinha para o nosso skin care aqui em frente ao espelho. Já tiramos as máscaras de cabelo, já hidratamos. Está toda hidratadinha, né, Nina? Sim, está todo leisinho, gente. Então, já hidratamos o corpo, fizemos as unhas. Agora, nós vamos cuidar da pele. Nós vamos começar tirando todos os resíduos que ficam, né? Porque por mais que a gente toma banho, tem que usar. Então, vamos passar isso aqui, ó. E vocês vão acompanhando aí. Aqui, gente, a gente usou a água micelada Mary Kay. Como vocês viram aí, fica muita coisa para trás, né? Olha só, gente. Olha esse papel. Interessante você, pós-banho, fazer isso aqui, né, filha? Nossa, gente, eu fiquei chocada quando eu vi como a pele estava assim, né? E a Nina também usa. Não é porque ela usa base, maquiagem ou coisa assim. É porque também a poeira, a gente fica esforça, né? E também o suor, nem tudo sai com gel de limpeza lá no banho. Agora, vamos dar uma boa rifadinha aqui. Porque fica um grudinho, não fica, Nina? Olha aí. Fica, fica um pouquinho grudado. Então. A gente vai agora tirar. Por todas. E quando for tirar, a Nina, é assim, ó. Dando palmadinhas, assim, ó. Entendeu? E vamos refrescar a pele, gente, com esse gel de limpeza, tá? Tanto eu quanto a Nina. Ó, ele faz uma espuminha. A Nina já pode usar dele, tá? E aí você vai, depois, lavar com bastante água corrente, né? Em temperatura ambiente. Hum, dá um frescozinho, né? Bem gostoso. Tem um cheirinho, sabe daquelas balas de coco? Hum, é bem gostosinho mesmo. O que você achou, filha? Nossa, fica muito refrescante. Aqui tava vermelho, agora tá mais claro. E o mais legal é isso, que pra quem tem a pele oleosa, né? Os pré-adolescentes que tá com espinha, acne, é perfeito. Fica bem fresquinho, ó, bem sequinho. Legal. Agora nós vamos usar uma máscara. Essa aqui, a que a gente tem. Eu gosto mesmo de uma também da Mary Kay, mas a gente não tem ela. Então vamos usar essa aqui hoje. Ai, filha, você sabia? E a gente vai fazer uma máscara, gente? E quando ela ficar assim, a gente vai devagar, também com a água com a gente. Não, passa da cara. Isso aí. Na hora que passa a dar a câmera, e vai passar bem rápido. Aqui, meu Deus. Olha, gente, já tá sequinho. Agora nós vamos retirar com bastante água corrente, né, Nina? Sim, já tá assim o vinho aquário mesmo. Aí, quando eu já tirar, vou aplicar a vitamina C, aqui da Mary Kay, que é esse booster. E, Nina? Vou passar o protetor. Gente, olha, depois que tira a máscara, olha esse brilho de pele tratada. Nina ainda tá aqui, ó. Só enxaguando o rosto. Vambora. Prontinho. Nina já terminou, usou o protetor solar. E eu, ó, passei a vitamina C. Ficou lindo, filha. Ficou bem molequinha. Agora, pra hidratar e encerrar com chave de ouro, eu vou usar o passo 2 do Peely, da Mary Kay. Tem o hidratante, que é o passo 2, gente. E aí, você vem aqui por cima e hidrata a sua pele. Nossa, fica muito bom isso aqui, hein? Nossa, skincare chegou ao fim, filha. Temos unhas pintadas, pele hidratada, cabelo hidratado. O cabelo, a gente agora só vai finalizar, fazer os cachos e ela secar o cabelo dela. Enfim, gente, eu sugiro a vocês ter um dia, assim, com os filhos. É uma delícia, né, filha? Sim, é só, gente. Pelo menos uma vez por semana. Aguardo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau! Fiquem com Deus! Tchau, tchau!